Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora A trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis no dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar E que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora A trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis no dia E a vida que ardia sem explicação Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora A trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis no dia E a vida que ardia sem explicação Explicação Não tem explicação Explicação Não tem Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Um amor de qualquer jeito Sem amor a qualquer hora Sem amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Eu quero um amor maior Um amor maior que eu Um amor maior que eu Eu quero ficar só Eu quero ficar só Eu quero ficar só Mas sozinho assim É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Um amor de qualquer jeito Um amor de qualquer jeito Sem amor a qualquer hora Sem amor de corpo inteiro Um amor de qualquer jeito Um amor de qualquer jeito Um amor de qualquer jeito Um amor que eu desconheço Quero um amor maior Quero um amor maior Quero um amor maior Um amor maior que eu Então seguirei meu coração Até o fim Pra saber se é amor Magoarei mesmo assim Mesmo sem querer Pra saber se é amor Eu estarei mais feliz Mesmo morrendo de dor Pra saber se é amor, se é mal Quero um amor maior Um amor maior que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu 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 O amor maior que eu Ouvi dizer que você tá bem Que já tem um outro alguém Encontrei moedas E todo amor que em mim Ainda não passou Eu já não sei bem aonde vou Mas agora eu vou Tentei falar Mas você não soube ouvir Tente admitir Tentei voltar E pude ver o quanto errei Te amei mais que a mim Vem mais que a mim Mais que a mim Ouvi dizer que você tá bem Que já tem um outro alguém Encontrei moedas E todo amor que a mim E todo amor que em mim Ainda não passou Eu já não sei bem aonde vou Eu já não sei bem aonde vou Te amei Te amei mais que a mim Te amei mais que a mim Te amei mais que a mim Mais que a mim Ouvi dizer que você tá bem E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando As lágrimas meias E as lágrimas me secaram Com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço Se teu nome está gravado no meu braço como o céu Espero que o tempo está gravado no meu braço Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Pra que eu possa te abraçar O céu que toca o chão O céu não cai do alto Dois lados deram as mãos Dois lados deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer Só pra poder conhecer O que a voz da vida Viu dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão O sol é a mãe O sol é a mãe O pai dissolve a escuridão O sol O sol se põe e se vai E após se pôr o sol E nasce no Japão Eu vi também Só pra poder entender Na voz da vida Ouvi dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios veem Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar E o meu lugar É esse ao lado O seu meu corpo inteiro Do meu lugar Pois o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro estações O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro É a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados E os dez anos Como eu fiz também Só pra poder conhecer Porque Porque Após a vida Atesores Que os braços Que os braços Sem fim E os olhos veem E os lábios Sejam Dois rios inteiros Sem direção Que os braços Que os braços Que os braços Sejam Dois rios inteiros Sem direção O deserto Que atravessei Ninguém me viu passar Estranha e só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo o sol Nem pude ver Que o tempo é maior Que o tempo é maior Olhei pra mim E vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio Uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontrar enfim O meu coração É secular Sonha e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Devagar Me diz como Vai lutar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vim conhecer Mas vim conhecer Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Era uma vez O dia que todo dia era bom Delicioso O gosto E o bom gosto Das nuvens Serem feitas Jaludão Dava pra ser herói No mesmo dia Em que escolhia Ser vilão E acabava tudo Em lanche Um banho quente Talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade A inocência Cantando no tom Milhões de mudos E universos Tão reais Quanta nossa imaginação Bastava um colo Um carinho Que o remédio Era beijo E proteção Tudo voltava a ser novo No outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido É que a gente quer crescer E quando crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Dói bem menos Dói bem menos Que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir Que o mundo ficou mal É só não permitir Que a maldade do mundo Te pareça normal Pra não perder a magia De acreditar Na felicidade real E entender Que ela mora No caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Dói bem menos Que um coração partido Era uma vez Escorre o tempo que segura E cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo Pra te ter então Você vai acreditar Talvez Ou se não Queira partir de vez Se eu falasse nessas coisas Que eu vejo em você Me atravessam num segundo Sem eu entender Tudo que me faz ver Tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você Parece ser maior Que o destino que me passa E te passe a de ser um só A gente é diferente A gente é diferente Quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem Você vem que podia vir comigo Para além Do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho Que me mostra o caminho Pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar Talvez Se preocupe com o futuro Que ninguém prevê O que entristece Tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você Parece ser maior Que o destino que me passa E te passe a de ser um só A gente é o quê? A gente é diferente Quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além Do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Para além Do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Você vem que podia vir comigo Para além Do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é o quê? A gente é parecido Virão, virão, virão De joão Virão, virão Virão, virão Carumeta, maravilha de mulher Carolina é uma menina É difícil esquecer Andar bonita e um brilho no olhar Chega do lefeito que me faz enlouquecer E um moleque que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê Inteligente, ela é muito sensual Peço que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu não vou suportar Carolina, eu vou amar você Segunda, segunda, fico louco pra te ver Quando eu te ligo, você quase no que está Isso era outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo, então melhor deixar pra lá A princípio, no domingo, o que você quer fazer Faça o pedido que eu irei realizar Olha aí, amiga, eu digo, ela sobe pra prazer Essa vinda, Carolina, de abalá Carolina, eu me sinto de você Carolina, eu não vou suportar Vou te ver Carolina, eu me sinto de falar Carolina, eu vou amar você Oh Carolina Carolina, preciso te encontrar Carolina, preciso te dizer Oh Carolina, eu só quero amar você Carolina, preciso te encontrar Carolina, me sinto muito só Carolina, preciso te dizer Carolina, quero amar você Carolina, uma menina bem difícil de esquecer Uma bonita brilho no olhar Diga adolescente que me faz enlouquecer E o modesto que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê O inteligente, ela é muito sensual Peço que estou passionado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu sinto de você Eu não vou soportar não te ver Ô Carolina, eu sinto de falar Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você Hoje eu vou te dar muito carinho Vou te dar beijinho no cantante Carolina, menina bela Menina bela É maravilha! Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto te dizer Ô Carolina, quero amar você Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Ô Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Ô Carolina Carolina, oh Carolina, oh Carolina, oh Carolina Oh Carolina, oh Carolina, oh Carolina, oh Carolina Mudaram as estações, nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre, sem saber Que o pra sempre, sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou, quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então, estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Mas nada vai conseguir Conseguir mudar O que ficou, quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então, estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Estamos indo de volta pra casa Vivemos esperando Dias melhores Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Vivemos esperando Dias que seremos melhores 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 no amor Melhores na dor Melhores em tudo Dias que o que tem Oh, oh, oh Oh, oh, oh Na, 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 na Vivemos esperando O dia em que seremos Para sempre Vivemos esperando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pra sempre Dias melhores Pra sempre Pra sempre Porto Alegre Na, 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 na Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Vivemos esperando O dia em que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor A dor A dor Melhores em tudo Tudo Vivemos esperando Vivemos esperando O dia em que seremos Para sempre, irmãos Vivemos esperando As mãos pra cima Quem acredita na parada Dias melhores Pra sempre Dias melhores Dias melhores Pra sempre Dias melhores Pra sempre Dias melhores Pra sempre Pra sempre Pra sempre Dias melhores Dias melhores Dias melhores O que é isso? O que é isso? Eu me viro do avesso Eu vou dizer aquelas coisas Mas na hora esqueço Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Eu encomendo jantar Só pra nós dois Se não tem nada pra depois Por que não eu? Você tá nessa Rejeitada Caçando paixão E eu com a cara mais lavada Digo por que não? Por que não? Por que não eu? 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 Sabe, já faz tempo Que eu queria te falar Das coisas Que tragou no peito Saudade Já não sei se é a palavra certa Para usar ainda Lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza Deste mundo Não te trago flores Porque elas secam E caem ao chão Te trago os meus versos Simples Mas que fiz de coração Sabe, já faz tempo Que eu queria te falar Das coisas Que eu queria te falar Saudade Saudade Já não sei se é a palavra certa Para usar ainda Lembro do seu jeito Não te trago ouro Não te trago ouro Fiz de coração Fiz de coração Fiz de coração O que você tem? Diz pra mim Posso ver O sentimento de me declarar É amor demais É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo São os sonhos meus É amor Sem maldade Sem maldade Sentimento nasceu Da mais pura amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quero um amor De verdade Tô aqui pra te dar Oh, paixão! Dona hora de rosa Que coisa linda Pode ser o seu Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar É amor demais É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo São os sonhos meus É amor Sem maldade Sentimento nasceu Da mais pura amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quero um amor De verdade Tô aqui pra te dar Tô aqui pra te dar É amor demais Tô aqui pra te dar Tô aqui pra te dar Pra te dar Pra te dar Pra te dar Agora eu era o herói E meu cavalo Só falava inglês A noiva do cowboy Era você Além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães E seus canhões Guardava o meu bandoque Que ensaiava o rock Para as matinês Agora eu era o rei Era o bedel E era também juiz E pela minha lei A gente era obrigado A ser feliz Pois você Foi a princesa Que eu fiz coroar E era tão linda De se admirar Que andava nua Pelo meu país Não Não fuja não Finja que agora Eu era o seu brinquedo Eu era o seu pião O seu bicho preferido Sim Me dê a mão A gente agora Já não tinha medo No tempo da maldade Acho que a gente Nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta Terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite Que não tem mais fim Pois você Sumiu do mundo Sem me avisar E agora eu era um louco A perguntar O que é que a vida Vai fazer de mim Quem sabe ainda são Como uma garotinha Esperando o ônibus Da escola Sozinha Cansada Com minhas meias Três quartos Rezando baixo Pelos cantos Por ser uma menina Quem sabe o príncipe Virou um charro Que vive dando Meu saco Quem sabe a vida Não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Bobeira Não vivei a realidade Não vivei a realidade Bobeira Não vivei a realidade Eu ainda tenho uma tarde O lugar Dirico o meu carro Como eu creio E ainda tenho tempo E ainda tenho tempo Pra cantar E ainda tenho tempo Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Eu sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta Eu sou poeta Lá E não aprendi a amar E não aprendi a amar No final Eu vou roofa stellt E não aprende a amar E não aprendi a amar Pra cantar, pra cantar Eu só posso ter um pouco de malandragem Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou o reto e não aprendi a amar Eu sou o reto e não aprendi a amar Eu só peço a Deus e posso ter um pouco de malandragem Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou o reto e não aprendi a amar Não, não, não Eu sou o reto e não aprendi a amar E sabe, eu ainda sou uma garotinha Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando outro corpo Nem vão tenta esquecer Nossos beijos, nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Ou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo a olhar Pensativo a olhar Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Mas é claro que o sol Mas é claro que o sol Já vem Tem gente que está do mesmo lado que você Mas deveria estar do lado de lá Tem gente que está do mesmo lado que você Que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Se você quiser alguém Quem confia Confia em si mesmo Quem acredita Sempre alcança Mas é claro que o sol Vai voltar amanhã Mas não sabe Mas não sabe É assim Escuridão já vi pior Te entoidecer gente sã Espera que o sol Já vem Te entoidecer gente sã E digam que não vale Pena acreditar no sonho que se tem Ou que meus planos nunca vão dar certo Ou que você nunca vai ser alguém Tem gente enganando a gente Veja nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Quem confia Confia em si mesmo Quem acredita Sempre alcança 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 Quer parar o tempo, natural que seja assim Ainda não te sei de cor, tem tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo, pra eu ver daqui Teu mundo vira sem ar meu rio Eu posso até te olhar sem ir Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro Em mim passa devagar a me acertar Feito areia, feito areia em mim Feito areia, feito areia em mim Tenho fragmentos, de uma vida com você E tantos intervalos só, de longe mas querendo crer Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro Em mim passa devagar a me acertar Feito areia, feito areia em mim Feito areia em mim Feito areia em mim Coça essa distância, se agarra nesse vento e vem Me abraça, dá pra juntar tudo, espera o tempo certo e vem Não deixa passar, não deixa passar, não deixa passar E assim, enquanto dá, enquanto quer, e assim Enquanto quer, e assim Feito areia em mim Feito areia em mim Feito areia em mim Entre as estrelas do meu drama Você já foi meu anjo azul Chegamos no final feliz Na tela prateada da ilusão Na realidade onde está você Em que cidade você mora Em que paisagem, em que país Me diz em que lugar vamos viver Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca E se perder No labirinto de outra história A caravana do deserto Atravessou meu coração Eu fui chorando Eu fui chorando por você Até os sete mares do sertão Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca Vai se perder No labirinto de outra história A caravana do deserto Atravessou meu coração Atravessou meu coração Eu fui chorando por você Eu fui chorando por você Até os sete mares do sertão Você se lembra Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca E se perder No labirinto de outra história Ouvir nossa canção 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 É só o vento lá fora Quero colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou comendo, tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero um nome mais bonito E diz É só o vento lá fora As pessoas são os que não querem o trabalho Por que? Por que? É só o vento lá fora Pra pensar Na verdade não há Eu sou um grande areia Você me diz que os seus pais não entendem Mas você não entende os seus pais O que você vai ser quando você descer? O que você vai ser quando você descer? Lomã Murillo É só o vento lá fora Nenhum S Labon É só o vento lá fora E aí E aí Se inscreva no canal 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 Até uma próxima Se inscreva no canal Se inscreva no canal E com cinco ou seis retas Vai voando Se inscreva no canal Uma folha E aí 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 Tchau gente, obrigado Até a próxima, se Deus quiser A gente se encontra Mesmo quando tudo Perde um pouco mais de calma Até quando o corpo Perde um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo Acelera e pede Em pressa Eu me recuso Faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo Espera a cura do mal E a loucura Eu finge que isso tudo É normal Eu finge ter paciência E o mundo vai girando Cada vez mais veloz A gente espera do mundo E o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta Para perceber? Será que temos esse tempo Para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo Perde um pouco mais de calma Até quando o corpo Perde um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para Será que é tempo que lhe falta Passa para perceber? Será que é tempo envidia Será que temos esse tempo Para perder? Será que tem um pouco mais de calma E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo Perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma Eu sei, a vida é tão rara A vida não para A vida é tão rara Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Minha maior ficção de amor Minha maior ficção de amor 光 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.